Yo, Matheus perverso, fala com minha comida O brabo tem nome, Romulo Chavoso, tá bom assim, ô tu quer mais beber Se você vê que tá bolada daquele último dia, te deixei em casa e parti pra putaria Só perversidade no bailão com as tuas amigas Ei brabo, cadê o beat? E agora vai pra se desculpa, botar um som que a gente gosta Ora te tocando e tô sentando de costa Gosta que eu machuque e te chame de gostosa Só pancada forte do jeito que tu adora Deixa os problemas pra lá E vem sentando na pica Eu vou confessar, musão Peguei que tuas amigas tudinha, tudinha Deixa os problemas pra lá E vem sentando na pica, novinha Eu vou confessar, musão Peguei suas amigas tudinha, tudinha Senta, 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 senta e desliza Toma, 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 toma Toma a sua cadinha Senta, 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 senta e desliza Toma, 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 toma Toma a sua cadinha Deixa os problemas pra lá E vem sentando na pica, novinha E aí, Rômulo Chavoso Tá dando tapa na cara da concorrência, donado Do jeito que a favela gosta Só mais pra lá Se você que tá bolada daquele último dia Te deixei em casa e parti pra putaria Só perversidade no bailão com as tuas amigas Ei, bravo, cadê o beat? E agora vai pra se desculpar, botar um som que a gente gosta Ora te tapando e tô sentando de costa Gosta que eu machuque e te chame de gostosa Só pancada forte do jeito que tu adora Deixa os problemas pra lá E vem sentando na pica E aí, eu vou confessar, musão E que 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 tuas amigas tudinha, tudinha Deixa os problemas pra lá E vem sentando na pica, novinha E aí, eu vou confessar, musão Peguei essas amigas tudinha, tudinha Senta, 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 senta e desliza Toma, 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 toma Toma sua cadinha Senta, 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 senta e desliza Toma, 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 toma Toma sua cadinha Deixa os problemas pra lá E vem sentando na pica, novinha Do jeito que a favela gosta Escreva-se